Alô você, fala galera. Bem, a eleição do 2022 está chegando aí e eu queria dar uns toques legais para vocês. Antes disso, se inscreve no canal, dá uma acordida e só se liga que eu estou fazendo esse vídeo dentro do carro porque eu simplesmente não tenho tempo, mano, porque minha correria é grande desde sempre. Deixa eu deixar o primeiro ponto para vocês aqui. Vocês podem ter a escolha que vocês quiserem ter, com racionalidade, e independente do presidente que entre, é você que vai fazer acontecer, tá? Se você depender de governo, você vai ficar pobre para o resto da sua vida. Ponto 1. É o quanto você acorda cedo, o quanto de valor você tem e o quanto você pode oferecer. E ponto final. Esse é o ponto, tá? Então primeiro faça por você, trabalhe, se dedique, se capacite, levanta a cabeça e segue em frente. Essa história aí de que o governo vai me tirar da pobreza, mano, eu nunca acreditei nesse troço. Até porque meu pai era motorista de táxi, então não dependia de governo, não dependia de ninguém. E quando dependeu, se fudeu, porque ganhava 1.080 de aposentadoria. Se não fosse eu ter vencido na vida, não sei o que seria dos meus pais. E eu fui lá e fiz trabalho desde os 12 anos, fiz meus concursos públicos, abri minha empresa, nunca peguei 1 real de governo e tô aí, né? E tá funcionando, tá crescendo, sempre deu certo. Então, dependa de você. O segundo ponto elementar é o seguinte, pô galera, vocês estão perdendo mais tanto tempo. Assim, tempo de conhecimento eu acho super importante, sabe? Assistir vídeos, você assistir debates, fazer o seu convencimento motivado próprio. E você tentar influenciar pessoas que te respeitam, que te conhecem e que vão te ouvir. Cara, você que fica botando comentários, até num vídeo aqui, tipo, fora Lula, fora Bolsonaro, ou fazendo alguma coisa, algum comentário, principalmente sobre economia, mano, economia macro e micro economia, entender de inflação, desinflação, deflação, entender de balança comercial, PIB do país, crescimento, dívida interna, dívida externa. Mas não é pra qualquer um, não. Às vezes vocês ficam falando uma quantidade de merda, de besteira, é como se você mesmo tivesse dando atestado de idiotice pra você mesmo. Isso é uma coisa ruim, porque ninguém gosta de ser considerado um idiota. Mas quando você faz um comentário idiota, você acaba sendo um idiota. Um exemplo foi o vídeo que eu falei da Anitta aí, com a Anitta falando sobre maconha e a forma que ela fala, a oratória que a Anitta fala. Mesmo quem vive ali naquele universo de Anitta, e não tô falando mal da Anitta, tô falando da forma que ela se expressa, eu acho que ninguém gostaria de ter, salvo, obviamente, pelo viés financeiro, um filho ou uma filha que se porta do jeito que a Anitta tá se portando, ok? Então, tenta não fazer esses tipos de comentários idiotas. Você pode se expressar? Deve. Você pode falar? Deve. Mas tenta ler sobre o assunto. Por exemplo, se você vai falar sobre crise energética no mundo, mano, vá no YouTube e coloca lá, crise energética no mundo. Tem alguns canais que são instrutivos, superlegal. Tenta pesquisar sobre por que a França é um país hiper rico. Porque a França, o francês pode ser um vagabundo, que ainda vai entrar dinheiro. Tá saindo pra quatro mares. Faz divisa com a Itália, com a Espanha, a Cataluña tá ali, que é um estado rico pra caralho, colado na fronteira. O Eurotrem passa ali, todo o mercado passa. Mano, não tem como dar errado. Eles estão na fase de transição de tudo que é bom. Então, a pergunta é, como é que um negócio desse pode chegar a dar errado? Não dá errado, pô. Então, se for falar sobre o assunto, se posicione, mas preste atenção no assunto. Pô, estão tacando fogo na Amazônia. Ah, pelo amor de Deus, cara. A França tá queimando, pegando fogo. A Austrália tá pegando fogo. Califórnia tá pegando fogo. Estados Unidos, mano, geral. Isso é clima. Existem incêndios que são incêndios criminosos, mas, pô, a natureza, ela é porradaria. Ela congela e ela pega fogo. Isso faz parte do show. Então, pesquisa. Pra quando dá a opinião, dá a opinião correta. E, em terceiro ponto, galera, sabe o que vai mudar pra quem é rico e pra quem é pobre com a mudança de governo? O que vai mudar, galera? É a perspectiva que você olha pra você. Eu conheço muita gente que, nesses quatro anos, o governo Bolsonaro melhorou muito. E conheço muita gente que piorou drasticamente. Eu conheço muita gente no governo Lula que melhorou e conheço muitas e muitas gente que se fuderam drasticamente. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Pô, dá uma olhada na plataforma de governo da galera, mas não seja um papagaio de pirata, sabe? Você fica até meio, tipo, feio, assim, quando você simplesmente, e só simplesmente, e pura e simplesmente, repete coisas que as pessoas falam pra você sem pesquisar. Então, tem muita gente que coloca adjetivos em um presidente, coloca adjetivos em outro presidente, sem, ao menos, ir lá e dar uma pesquisada. Eu fiz um vídeo aqui sobre como o Brasil vai bem frente aos outros países. Eu não falei que o Brasil tá bem. Eu tô dizendo pra você que o supermercado tá caro. A Tati vai no supermercado, pô. O supermercado tá caro. O combustível tá caro, o custo de vida tá caro, o crédito tá escasso, não tá tão fácil você comercializar as coisas, um apartamento, um carro. Não, tá difícil, tá? Mas, frente a outros países que se diziam melhor do que o Brasil, o Brasil tá no melhor desempenho. Ela tá em um dos melhores desempenhos mundiais. Os nossos vizinhos aqui, a Bolívia, mano, a Bolívia já virou uma tribo de índio lá na Bolívia. Lá na Bolívia, mano, esquece. Coitado do Boliviano, mano, voltou pra Idade Média. A Argentina, que é um povo, porra, maneiro pra caramba. Eu sei que no futebol a gente tem essa rivalidade, mas é um povo legal pra caramba. Se você quiser conhecer bem o Argentina, eu conheço alguns. Pô, tira, pega um herói deles, que é o Leonel Messi, vê como aquele cara é ético, moral, gente boa pra caramba. E é um país bonito, cara, que na década de 50 foi considerada a Europa da América do Sul. Derreteu, acabou, se fudeu, mano, pegou governos errados ali, governos de esquerda errado. E simplesmente tá com uma taxa de, vai chegar numa inflação de 70% divulgada, mas é maior, né? Então, o país quebrou, o país vai decretar moratória, não vai pagar dívida externa, não vai pagar FMI. O país, a moeda derreteu, fizeram o tabelamento de preço, deu escassez de alimento, escassez de produto. Usaram uma fórmula que nunca funcionou. Enfim, cara, o povo votou. Uma das coisas, apesar do povo ser lindo, o povo tá se fudendo por culpa deles. Porque o povo se fode por culpa de quem eles colocam lá. E ponto, final, e acabou. E mesmo assim, quem tá na Argentina, que é guerreiro pra caramba, que sabe que são pessoas especiais, ainda assim consegue tirar de um limão a limonada. Vai fazer do limão a limonada. Olha a Venezuela, pô, a Venezuela, mano, é uma ditadura. Nicarágua é uma ditadura. Se você for olhar aqui, o Chile fizeram uma cagada do caralho no referendo lá. Agora estão tentando consertar. Então, os países da América do Sul derreteram, tá? O Brasil derrete? Não, cara. Por que o Brasil não derrete? Sendo direita ou sendo esquerda, o Brasil não derrete. Ele pode piorar, ou como diria Globo, né? Despeorar, que eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto esse adjetivo. Ele pode melhorar ou ele pode piorar. Você vai escolher. O país não quebra, porque o país é um país do tamanho continental. Eu tô no Sul. Então, se você pegar o Paraná, que o agronegócio aqui é, porra, é brutal o agronegócio. Não adianta que o agro não quebra. O agro vai sempre estar tendo uma produção imensa. E o país tem a capacidade de fazer isso. E mais do que isso, né? O mundo tá com fome e com escassez. E o Brasil suporta isso. A gente tem a Petrobras também. Apesar do petróleo ser uma merda, ser petróleo de profundidade, caro de retirar e ser aquele petróleo grosso. Mas tem uma vazão muito grande. A gente é autossustentável no petróleo na extração, mas não é autossustentável na refinaria. Ou seja, a gente não tem a quantidade de refinaria suficiente pra refinar o petróleo e jogar no combustível. É por isso que, pra quem não entende, a gente extrai o petróleo do mar, pega o petróleo, joga o petróleo pro exterior pra refinar e recompra o petróleo pra poder utilizar, como diz, a gasolina. E aí, o que acontece? A gente, como tira aqui do Brasil, joga ela pra fora, refina e traz, fica afeto à política de preços lá de fora. É por isso que oscila pra caramba, tá sempre mudando aí o valor dos combustíveis. Quando você olha todo o cenário político, a gente teve a transposição do Rio São Francisco, que foi feito pelo governo Bolsonaro. A gente tem uma série de obras estruturais que foram feitas, mas o bacana é que ela foi... Eles continuaram a obra. Uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Eu sempre vi governos entrar e os governos simplesmente parar a obra, jogar a obra. Tanto que tem muita obra de entulho na tua cidade, você pode ver. Pô, começaram uma creche ali, pararam, o negócio tá caindo aos pedaços. Ah, de quando era? Ah, é de 12 anos, né? De três mandados atrás. Aí tem muita gente que chega pra mim e fala, mas, ah, Evandro, quem é você pra falar de política? Pô, galera, eu leio muito, então já é um suporte bom. Eu pesquiso, segundo suporte bom. Eu vivencio. Eu fui... Trabalhei na Metalúrgica Barra do Piraí, fui operário, então. Eu sei como é que funciona lá a classe operária lá embaixo. Fui policial militar, então eu sei o outro lado da moeda. Fui policial há muito tempo. Sou empresário, então eu conheço o outro lado da moeda. Fui pobre e melhorei, conheço os dois lados da moeda. E eu gosto, sim, cara, de pegar lá os governos antes de 1988, que eram os governos militares. Eu gosto de estudar pra ver como funcionava. Tá na sua escola e você não vê que era Getúlio Vargas, né? E o Getúlio teve várias fases dele lá. Não vou ficar dando aula de história aqui. Mas aí a gente teve a Reforma Nacional Constituinte de 86, que promulgou a nova Constituição, criou a nova Constituição de 88, que os dois percussores lá foram outros, tá? Que são atores ali, que foram muito conhecidos naquele cenário, naquele teatro ali, de construção da Constituição de 88. Mas foi o Tancredo Neves e o Ulisse Grimarães, ficaram muito conhecidos. Esses nomes eu falo que vocês devem lembrar dele, mas tem vários outros nomes que participaram ali da política mundial. A gente teve o Tancredo Neves sendo eleito, o Tancredo morreu, entrou o Sarney, saiu o Sarney, entrou o Fernando Collo de Mello, tomou o impeachment, ficou em Itamar Franco, entrou o primeiro governo, o Fernando Henrique, mudou. A inflação estava galopante, tinha controle de preço, só merda naquela época. Então ele colocou a URV, então transformou cruzados novos em real. Então a gente teve uma mudança no câmbio, um controle da inflação, um controle dos gastos públicos, uma trava no crédito. E aí teve o segundo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique Cardoso, depois o primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, metade, mais de metade um pouco, que é o segundo governo Dilma. A Dilma foi a pior presidente que o Brasil já teve. Eu acho, na minha opinião, ela derreteu tudo que dava para derreter. Impopular, grossa, arrogante, não conversava com o Congresso, uma péssima gestora. Como pessoa, eu não sei porque eu não conheço ela, mas como gestora, ela é péssima. E nós tivemos um cara que ninguém valida ele porque o brasileiro tem uma memória, um grau de entendimento sobre política muito pequeno, que foi o Temer, o Michel Temer, mano, tomou as decisões mais impopulares que podia tomar na face da terra e ele calibrou. Ó, o nosso carro estava assim na Dilma, tampado ali para cair no buraco. O Temer segurou, entregou na mão do Bolsonaro. Você gostando ou não, o Bolsonaro consertou as contas públicas no que deu, veio a pandemia, ele conseguiu abastecer todos os estados de dinheiro. Tinha estado que aproveitou da pandemia, igual Santa Catarina, que estava quebrado, não tinha nem como pagar servidor, pegaram o dinheiro da pandemia, não usaram para nada na pandemia, pagaram os servidores e essa é a verdade que aconteceu. E nós temos aí o final do governo Bolsonaro, mesmo com a guerra da Ucrânia, a gente está vendo as movimentações. Independente de quem você vote, ou você vota no Lula, ou você vota no Bolsonaro, faça uma reflexão da seguinte forma, não me venha daqui a seis meses dizer que está arrependido do seu voto. não me venha daqui a um ano dizer e começar a falar mal das pessoas que você apoiou, porque você não pode ser falso. A gente tem aí na internet, Nando Moura, que brigou muito com o vereador Nicolas, fez um escândalo, é um destemperado, não estou falando mal dele, porque ele é destemperado, o Nando Moura. O Nando Moura, ele apoiava o Bolsonaro, levou o Bolsonaro na casa dele, fez um... Era super apoiador e virou... 180, e não dá para explicar o porquê. Ele só fala mal do Bolsonaro, mas ele esquece que tem os vídeos passados, alguns ele até apagou. A Joyce, a Joyce, que não ganha para nada mais, frota. Esses caras aí ficaram num puxa-saquismo do Bolsonaro, que dava nojo, mano. Dória, outro puxa-saco, o Witzel, que foi... Tomou um impeachment lá no Rio de Janeiro, outro puxa-saco. Muita gente sufou. MBL, muita gente sufou. E agora, está todo mundo aí, cada um olhando o seu. O que eu dou o conselho para você, mano? Política é um bagulho sujo, às vezes. Existem ótimos políticos, bons políticos e péssimos políticos. Não pode generalizar. Independente de qualquer coisa, faça o seu, que é a primeira orientação que eu dei no início. Estude sobre o seu candidato. Não... A única coisa que eu te indico, que eu te aconselho, não se omita. Não anule o seu voto. Escolha... A gente pode estar pensando aqui que existe um sorvete de merda e um sorvete de limão. Pelo menos escolha o de limão, né? Ou... E o de limão, quem escolhe é você. É você que sabe qual é o de limão, qual é o de merda. Eu não quero te influenciar em absolutamente nada. Porque eu tenho a minha convicção e eu cresci em governo de esquerda, em governo de direita e nunca teve essa... Essa... Essa regra de eu colocar a minha vida na mão do governo. Desculpe o vídeo muito longo, é que um ano de eleição eu vou fazer vários vídeos pequenos assim. Eu pedi super informal, é vídeo para quem me conhece mesmo e quem quer ver, não é vídeo polêmico. Então, levanta a cabeça, segue em frente e, cara, deixa seu comentário se não for ofensivo que está. Alô, você!